Música Gaúcho de São Borja, Ipsen Pinheiro é jornalista, advogado e promotor de justiça. Foi eleito vereador de Porto Alegre em 1976, deputado estadual em 1978 e deputado federal em 1982, sempre pelo PMDB. Foi presidente da Câmara dos Deputados durante o processo de impeachment de Fernando Collor. Atualmente é deputado estadual, presidente do PMDB Gaúcho e membro do Conselho do Esporte Clube Internacional. Uma avaliação histórica e política e sociológica da origem da força política de São Borja, eu acho que tem a ver com a região, os sete povos das missões, ali está uma matriz fundamental da nossa história. Ali naquela região o Rio Grande virou o Brasil, isto em 1750, quando nós éramos colônia de Portugal. A opção da colonização rio-grandense tem muito a ver com esta região e ali também, além disso, no século XVII, XVIII e XIX, o modo da produção da riqueza tinha um eixo fundamental na pecuária. Então, aqueles campos de qualidade e espontâneos têm a ver também com a prosperidade da região. Então, essa região das nossas duas fronteiras e da campanha, ela comandou o Brasil, pelo menos na parte final do século XIX. Gaspar Silveira Martins ia ser o presidente do Conselho de Ministros do Segundo Reinado, se ele não tivesse acabado em 89. E depois esta região, com Júlio de Castilhos, Borges de Medeiros, Flores da Cunha, Oswaldo Aranha, depois Getúlio. Então, eu estou falando de Livramento, Bagé, São Borja, Uruguaiana, Alegrete. Essa região teve uma força política incrível. E é claro que isto deixou marcas históricas. E eu, como sou samborgense, sou lembrado dessa circunstância com muita frequência. A última vez, foi muito divertida, num programa da TV Câmara, um colega do Nordeste me diz assim, Deputado Ibsen, você é mesmo de São Borja ou é para se exibir? Achei a pergunta bem expressiva. Na verdade, eu tenho duas cidades natais. São Borja e Porto Alegre. Cidade natal é a do registro do nascimento, né? Então, oficialmente, São Borja. Mas eu considero um registro de nascimento a eleição como vereador. Quando você sai vereador de um município, você é adotado afetiva, legal e oficialmente por aquela cidade. Eu fui vereador de Porto Alegre duas vezes, em momentos distintos. Essas duas vezes, separadas, essas duas vezes por mais de 30 anos, eu fui vereador mais votado da cidade. Então, eu considero isso certidão de nascimento. Tenho duas cidades natais e vivo em Porto Alegre desde a infância. Vim para cá com oito anos, se não com políticos com carreira convencional. Mas meu pai era um quadro político, era anarquista, porque espanhol e anarquista eram quase uma redundância no começo do século XX. Foi quando ele veio da Espanha, meu pai. Anarquista, sempre com vocação na participação política, nos escritos, na militância sindical. Ele era marinheiro quando veio da Galícia, na Espanha. Minha mãe também, provavelmente contaminada pela vocação política do meu pai, minha mãe também. E foi através da mão dela, que aos 10 anos, por 1946, 1947, ela se filiou no Partido Comunista, então legalizado. E ela já estava viúva e para as reuniões, ela se fazia acompanhar do filho. Eu, com 10 anos. Ela veio porque ela achou que tinha que trazer para uma cidade maior, os filhos, mais oportunidade. Enfim, naquele tempo, até para concluir o ensino médio, você tinha que vir para Porto Alegre. Ou, no nosso caso, Santa Maria, cidade média próxima. Então, minha mãe percebeu que Porto Alegre, a capital, era o melhor caminho para os filhos. Viemos para cá. Eu já fiz o curso primário, a partir do segundo ano, em Porto Alegre, aqui no Paula Soares, na Rua General Alto, que hoje chamam já de Centro Histórico. Então, o curso médio, ginásio, enfim, minha vida foi toda em Porto Alegre. Mas a origem também, São Borja, marca bastante. E depois que eu me tornei parlamentar, passei a ser o candidato do meu partido em São Borja. Então, esta relação se aprofundou. De modo que eu sou mais samborgense adulto do que na infância. Eu costumo fazer uma brincadeira com colegas de redação ou de outras áreas, que o nosso sistema de ensino devia ser assim. O ensino fundamental, o ensino médio, direito e depois cada um escolhe o seu ofício. Isso é verdade? Eu acho que é uma boa verdade. Ela só não é completa, ela não é tudo. Mas é claro que a formação em direito ajuda em qualquer atividade. Porque todos nós somos desafiados todos os dias por questões técnico-jurídicas, questões legais. Hoje, então, quem discorda de qualquer coisa diz logo que é inconstitucional. Então, eu acho. Mas isso também se aplica à economia. Uma formação básica em economia também descortina horizontes novos. E na atividade jornalística, você não pode entender de tudo, claro que não. Mas você também não pode ficar especialista em coisa alguma. Então, você tem que ter para o exercício do jornalismo uma noção instintiva do que é informação e do que interessa às pessoas, mas um mínimo de informação em algumas áreas, até para avaliar a qualidade ou a relevância da informação. Na minha atividade, o jornalismo surgiu também como uma vocação vinculada à própria política. Essas três vertentes estão na minha vida desde sempre. O futebol, a política e o jornalismo. Dessas três, a vocação mais tardia é o jornalismo, que veio aos 15 anos. No próprio ginásio, o Júlio de Castilhos, o histórico Julinho, era uma escola de política. E ninguém faz política sem escrever e sem ler. Então, nós já fazíamos um jornalzinho escolar e, pretenciosamente, dávamos o nome de Chispa, que é o nome traduzido da Iskra, o jornal histórico de Lenin na Rússia czarista. Então, nós tínhamos a nossa Iskra lá no Julinho e a nossa causa. Aos 15 para 16 anos, eu me profissionalizei no jornalismo e na política, porque em 1952 eu entrei para o jornal do Partidão, velho Partido Comunista, a tribuna. Aqui em Porto Alegre. E ali eu juntei o ofício, uma vocação política e o jornalismo. Comecei a trabalhar aos 16 anos. Antes disso, aos 10, o futebol e a política. A política eu já contei pela mão da minha mãe, frequentando as reuniões de uma célula do Partidão, aqui em Porto Alegre. E o futebol, uma vocação frustrada, porque o gosto era muito maior do que o talento. E a aplicação é um bom fator, mas não pode ser o único. Então, eu percebi que não tinha para o futebol um talento proporcional à minha paixão. Aos 12 anos, eu entrei para o que se chamava os filhotes do Internacional. Hoje se chamam categorias de base. Vicente Rao, grande figura histórica da cidade, pelo carnaval e pelo sindicalismo, foi o fundador desta categoria do Internacional. Ali entrei com 12 anos, mas a minha bola era curtinha demais. Eu fui praticar uma lição de Bernard Shaw, sem saber que ela existia, essa lição. Mais tarde eu vim, lendo as coisas da vida, que o Bernard Shaw disse que quem não sabe, ensina. Eu, como não sabia jogar futebol, fui ensinar como fazê-lo, como analista e como dirigente. Elas têm relação, mas não são exatamente a mesma coisa. Eu sempre tive uma ideia de que o futebol, como esporte coletivo, tem na atividade coletiva a sua essência. Não no talento individual, não na qualidade agregada isoladamente, mas na função coletiva e na visão coletiva. Você vence no tênis pela preparação física, pela dedicação e pelo talento individual. No futebol isso não basta. Por que você é um onzeavo de um time? Na verdade, não é um onzeavo, é um vigésimo ou uma trigésima parte, porque um grupo é que é capaz de ser vencedor. Por esta noção, eu sempre já como torcedor, aí já mais amadurecido, na casa dos 20 anos, participava sempre do esforço de criticar o futebol, de avaliar o futebol pela função coletiva. Isto está na origem do movimento Bandarim, que não teve esse nome no começo. Foi Luiz Fernando Vinícius quem nos apelidou depois, porque nós éramos um estamento intermediário do internacional. A rigor, nós não éramos a base, porque nós tínhamos alguma liderança, mas nós não éramos o comando. Jovens, na casa dos 20, no começo dos 30 anos, nós não tínhamos o poder, mas nós exercíamos um comando importante. Então, nós éramos o Bandarim chinês, abaixo da aristocracia que comanda e acima da plebe. Mandarim, aquele estamento intermediário. Nossas ideias do grupo Mandarim sempre priorizaram a função coletiva. E como a gente, desde cedo, tinha convicção de que o futebol se pratica com força, técnica e velocidade, percebemos que é muito raro você encontrar essas três qualidades num jogador. Força, técnica e velocidade. Nós percebemos que com duas delas, o jogador pode fazer uma biografia riquíssima. Inclusive, fortuna. Com duas delas. Força e velocidade. Técnica e velocidade. Técnica e força. Duas delas. Com uma delas, só com a técnica, você vai ser um malabarista de circo. Só com a velocidade, você vai ser um velocista. Só com a força, você vai ser um levantador de peso. Mas e como unificar essas três características? Ora, conjugando as diferentes características pessoais. Então, o time tem que ter força, técnica e velocidade. Eu acho que nós temos que avaliar dois fenômenos aí. Um deles objetivo, que é a existência de fatos deploráveis no futebol ou na política ou nos negócios. E outro de natureza subjetiva, mas grandemente desenvolvido, que é a percepção desses fenômenos influindo nas condutas de todas as pessoas, pela rejeição ou pela adesão. Não vamos esquecer que os desvios de conduta provocam essas duas reações. Os que rejeitam, condenam e combatem e os que aderem a essas distorções. Ainda que muitas vezes praticando uma linguagem de rejeição e de combate. Há então esses dois fenômenos. Há um processo desagregador, eu estou avaliando isso, no nosso processo de tomada de decisões. Isso vale para a política, para a administração, para os negócios. Para a vida toda, um processo de dispersão dos mecanismos decisórios. Isto não é casual. Eu acho que está havendo, no nosso país especialmente, uma dificuldade de conjugar na democracia seus dois elementos essenciais. A representatividade e a governabilidade. Democracia se completa neste binômio. Um deles não basta. Se for só para governar, com eficiência, com clareza, com velocidade e sem democracia, nós já vimos que estas experiências históricas são as piores. Porque em nome da eficiência, você nega a representação, o que no fim compromete a eficiência. Então, como dizia Churchill, a democracia é o pior dos regimes, exceto todos os demais. Por quê? Porque é difícil tomar decisão. Mas sem a democracia, as decisões se distorcem. Então, na minha avaliação, há um processo de pulverização do sistema decisório. Nós, culturalmente, temos dificuldade de conjugar autoridade com liberdade. Talvez pela alternância, tivesse uma maneira, eu bateria aqui, entre ditaduras e períodos democráticos, nós desenvolvemos um vício cultural. O de achar que, já que nas ditaduras tudo é proibido, ora, nas democracias tudo é permitido. E não pode funcionar desse jeito nenhuma democracia. Foi um episódio tão rico à Constituinte, que eu costumo avaliá-la por um prisma pessoal, que é o modo de dar o depoimento, porque o objetivo é tão variado que você quase não consegue uma síntese. Então, eu faço uma reflexão pessoal. Quando se iniciou o processo Constituinte, minha avaliação foi... Já veio tarde. Há tantos anos a gente fala em Constituinte. Por que demorou tanto? E quando começou o processo Constituinte, logo nas suas primeiras decisões, eu mudei de opinião. Já não. Veio cedo demais. Nós estamos com o lombo ardido da ditadura e estamos pensando o futuro e olhando para trás. Eu me lembro de ter dito uma expressão que depois se consagrou. Se nós estamos olhando para frente, sim. Mas como quem olha para o espelho retrovisor? Tudo é voltado para trás. Então, o meu segundo sentimento. Depois vem o terceiro. Não, mas um processo Constituinte é mais do que um programa técnico para fazer o texto. Isto, provavelmente, um grupo de assessores faz com melhor qualidade e mais rapidez. Não. Constituinte é um fenômeno político. cultural, social, com efeitos amplos e inesperados sobre o conjunto da sociedade afetada. E me lembro, então, de ter concluído. Veio na hora certa, porque é muito mais do que fazer um texto. É uma catarse nacional. E concluo dizendo que aquele momento devolveu ao poder público no nosso país a legitimidade que a ditadura tinha comprometido. Por isto, a Constituinte, como fenômeno cultural, político e institucional, veio na hora certa e a sua marca ficou para sempre. O texto é uma questão secundária, até porque se reescreve em qualquer momento. Nossa Constituição foi muito marcada pelo fim do regime militar. Terminou em 85, com a eleição de Tancredo e Charney, e se passou a se consolidar em 86, com a convocação da Constituinte, que se realizou em 87, 88. Esta marca, digamos que datou a Constituição. Datou. Ela está, a de 88, marcada por aquele momento. Positivo, sim, a marca da redemocratização. E, de negativo, este olho do passado. Uma Constituição preocupada com a garantia dos direitos num grau extremo, nem diria que exagerado, mas descompensado por não ter havido também uma perfeita definição de obrigações e deveres e, sobretudo, uma atualização da máquina pública. As instituições chegaram a Constituinte com propostas não renovadoras, não inovadoras, não restabelecedoras do passado. Por exemplo, o nosso sistema eleitoral é o de 46, que não mudou muito em relação a 34, como este não tinha mudado muito em relação lá ao segundo reinado. Uma grande mudança nem sequer se cogitou. Então, o nosso sistema eleitoral está envelhecido, completamente superado. Assim também, o Judiciário chegou na Constituinte, através de suas lideranças, restabelecer a característica essencial do Poder Judiciário, sua autonomia e independência, as prerrogativas do magistrado. Tudo isto foi feito. Na verdade, uma única instituição, não é por ser a minha de origem, o Ministério Público, foi quem compareceu com a proposta inovadora. Tanto que esse modelo, posteriormente, se aplicou a outras instituições. mas a máquina pública no nosso país ficou, então, emperrada pelo detalhismo, pela incapacidade de se adaptar às novas circunstâncias. Diria que o Legislativo e o Judiciário são congelados para a prática de novos tempos. Então, a gente percebe a lentidão do Judiciário e a falta de unidade em questões essenciais no Legislativo. O único poder que se moderniza faz isso na marra, que é o Poder Executivo. Por quê? Porque o Poder Executivo é operacional. Se não se modernizar, ele fecha as portas. Mas há, por isto, uma necessidade de uma revisão. Eu acho que um dos erros da Constituinte foi ter marcado a revisão constitucional para um prazo de cinco anos. Cinco anos era o mesmo ambiente. Não tinha havido uma absorção do novo momento institucional. Prudente teria sido uma escolha de dez anos, por exemplo. Talvez quinze ou vinte. Aliás, dez anos foi a experiência de Portugal e foi positiva. Nós, com cinco anos, tivemos uma revisão constitucional praticamente inócua. talvez a única questão relevante da revisão foi admitir a dupla cidadania que antes era vendada pelo nosso sistema. Eu sempre tive clareza de que o processo de impeachment é uma arbitragem política de uma crise institucional. Se não houver o potencial de uma crise institucional, o processo de impeachment seria o quê? Uma questão técnico-jurídica? Não tem relevância. Não tem relevância. Quando me perguntam se o presidente Collor praticou aqueles delitos pontuais e crimes pessoais, eu costumo dizer que o processo de impeachment tem um componente técnico essencial, o típico do ato praticado. Mas, sem a presença dos componentes políticos, ele também não constitui a questão a ser arbitrada. Por isso, na minha avaliação, é preciso que haja, claro, um componente técnico, mas é preciso que haja um conteúdo político. Em 1992, eu claramente percebi que nós estávamos vivendo uma crise institucional. E eu concluí que o processo de impeachment era necessário. veja bem, eu não estou dizendo que o impeachment era necessário. O processo de impeachment era necessário porque seria o modo de uma casa política, no caso, a Câmara dos Deputados, arbitrar uma crise institucional e oferecer uma saída. Qual seria a saída? O resultado da votação. Se o presidente Collor fosse mantido pelo voto, eu tenho a convicção de que ele terminaria normalmente o seu mandato. Não haveria quem pretendesse afastá-lo depois de uma decisão da Câmara dos Deputados mantendo-o no posto. A outra hipótese foi a que ocorreu, o seu afastamento, o que também superou a crise. Por isto, eu tive para mim naquele momento a convicção de que era necessário instaurar o processo de impeachment. Tive o cuidado de não fazer estas considerações prévias, porque o presidente da Câmara naquele momento e naquela cadeira ele não é um analista político, nem um consultor jurídico e nem um especialista em regimento. Ele é a autoridade pública que terá que ouvir a quem queira, mas terá que decidir sozinho, ele e a sua caneta. Foi o que fiz quando arquivei 10 ou 11, não tenho bem certeza, e quando acolhi aquele assinado pelo presidente da BI e pelo presidente da UAB em seus nomes próprios. Arbitragem política. Acho que hoje nós temos uma crise política, mas não temos uma crise institucional. As instituições estão funcionando muito precariamente. Por quê? Porque estão perdendo a capacidade de implementar decisões capazes de responder a uma crise econômico-financeira. Então nós temos uma crise econômico-financeira e uma crise política. Não temos uma crise institucional. Se tivermos, o risco é uma arbitragem apolítica. Como foi em 64? Militar. Como foi em 61? Uma tentativa do golpe frustrada pela legalidade. O modo de evitar este risco é termos a arbitragem política se houver uma crise institucional. Se as instituições estão em risco, elas é que têm que dar o mecanismo da superação. E eu espero sinceramente que isto ocorra se houver o risco de uma crise institucional. o risco e o o Obrigado.